Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, advogado especialista em Direito Imobiliário. Sou coordenador da pós-graduação em Direito Imobiliário aqui na plataforma ESO, www.esoeducacional.com. Essa pós-graduação você vai fazer por 12 parcelas de R$ 79,90 com foco na prática, material de apoio em todas as aulas e modelo de peça. Bem legal, bem diferente do que você já viu, porque é uma pós-graduação focada na prática, tá? Professor Júlio, dá uma dica então de ouro, do dicas e cuidados na hora da compra e venda de imóveis. Vamos lá então. Quando você vai comprar um imóvel, seja usado ou na planta, o ideal é que você verifique sim a procedência do vendedor, para não cair num golpe numa fraude. O primeiro passo é ter acesso à certidão de propriedade. Certidão de propriedade pode ser matrícula ou transcrição. Antes de 73, transcrição. Após 73, matrícula. É o RG do imóvel, tá? Tem que ter acesso a essa certidão de propriedade atualizada e quem está te vendendo tem que aparecer ali como proprietário. Outras certidões são importantes. Conhecer a vida do vendedor ou a vida do comprador. E aí a dica é você solicitar certidão de distribuições cíveis e criminais, tanto da esfera estadual como da esfera federal, tá bom? O importante é lembrar também a certidão de protesto e a certidão trabalhista. Cuidado! Trabalhistas são duas certidões. Certidão de ação trabalhista ou ações trabalhistas e certidão de execução trabalhista. O contrato bem feito faz toda a diferença. O contrato bem feito protege o negócio. Esse contrato é o chamado contrato preliminar, para fechar o negócio. E aí vem o segundo contrato. Lembrando que o artigo 108 do Código Civil, o Código Civil, o nome do processo civil, ele traz a seguinte regra, toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos deve ser feita por escritura pública. Então cuidado, tá? O ideal é que uma transação imobiliária, onde você está comprando imóvel regular, não irregular, regular, seja feita através de escritura pública, ou no primeiro momento, ou já no segundo momento, para que seja feito o registro. Um abraço e até a próxima aula.